Salve, salve galera, eu sou o Julio Baiano começando mais um vídeo pra vocês aqui hoje e no vídeo de hoje galera é o seguinte, vamos realizar aqui o teste da máquina Ryzen 3 3100 ele vai estar em estoque, não vai ter overclock no processador, ele vai estar em estoque e com a sua placa de vídeo 1650, é o novo PC Gamer da Login by Asus estamos testando essa máquina pra que vocês possam ver o desempenho dela no COD Warzone se você quiser algum outro jogo, é só você comentar aqui embaixo e deixar o seu likezão aí que a gente vai fazer o teste de acordo com o seu pedido, beleza? vamos para o teste sem mais delongas e sem mais demora, fui! atacou, a vulnerabilização inimigo, amigo inimigo, amigo! inimigo 깜xou na concerningca! inimigo dispostou na contra! O aquecimento acabou. Aguarde a neutralização para o Warzone. Saki, a sua missão é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo. Marca um ponto para a sua equipe, soldado. O aquecimento, a sua equipe. 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 O que é isso? Tô bem Hostil chegando na área Olho no céu Inimigo chegando na A.O Voltei Inimigo chegando na A.O Tô aqui Hostil chegando na área Olho no céu Inimigo chegando na A.O Inimigo chegando na A.O Inimigo chegando na A.O Inimigo chegando na A.O Certo encarregado O alvo está marcado Aqui é construtor 2-0 Alto em classe Ataque de expressão lançado Inimigo chegando na A.O O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?